Música Sim, o Maromba tomou na área seguinte, mano Estamos aqui na nossa quadra de conteúdo Quadra Mansão Maromba Que logo menos vai passar por uma grande reforma Música Tá chorando pequeno ali Meu Deus Mas a questão é o seguinte Eita, a menina joga muito, mano A Jaine joga muito, né Ela que ganhou a última vez o celular, né Vai ganhar de novo, velho Bota ela na sabão, ela te concorrou Deixa a minha concorrência, tem que jogar Essa é a hora É eu Essa é a hora de saber quem participou da educação física ou não Seguinte, rapazada Queria agradecer o nosso patrocinador que investiu nesse celular, né Pra isso acontecer E Feverhot Aumenta seu libido Aumenta sua vontade Aumenta seu dia a dia Aumenta sua gana Primeiro link da descrição, amostra grátis aí Primeiro link da descrição O vídeo vai ser o seguinte A pessoa vai rodar Como é que roda aqui, cara? Vamos ver, segura aí Vai rodar por 10 segundos e vai chutar Quem chutar E conseguir fazer o gol vai pra final A última finalista ganhou o celular Macho, tranquilo de entender? Talvez eu quero deixar bem claro Quem entrar na mansão Manomba não perde Eu vou enfatizar Sorteios Brincadeiras valendo os celulares Brincadeiras valendo mil Acompanha meu canal também Testei covid negativo Toda sexta-feira vai ter teste de covid Todas as pessoas moradores Vamos tentar cada vez mais Proporcionar pra vocês uma segurança Nos vídeos Que eu vejo muita gente falando Oh, tem muitas pessoas Muitas pessoas Todas as pessoas que estão aqui Estão testadas negativo Covid Todas fizeram o teste Inclusive vou fazer até mais uma vez Pra postar Sempre pra galera Oh, negativo 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 Acho que vou até fazer hoje novamente Pra mostrar pra vocês Que a gente Como a gente faz muitos vídeos A galera Pô, o cara tá sempre Com muitas pessoas E tá com covid positivo Negativo Negativo Se der positivo Isolamento Quarentena Se tratar É nóis Tem bola não, pai? Vai usar só essa? Ah, tem uma bola ferrada ali Bora Bora, Larissa É a primeira a chutar Vai 20 10 voltinhas Pegou e chutou Nossa Cadê a bola? Cadê a bola? A nossa é a primeira a fim de dar Pô, a bola é o celular 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Dois, mais rápido, três, mais rápido, quatro, mais rápido, cinco, mais rápido, seis, sete, oito, mais rápido, nove, dez, vai! Juta, juta! Vai! 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 Foi lindo, foi muito lindo! Essa fugiu da educação toda! Vai! Um, dois, três, quatro, rápido, Duda! Vai, Duda! Vai, Duda! Oito, vai, Duda, rápido, Duda! Rápido, Duda! Mais uma, Duda, você tá muito devagar! Eu não gostei! Vai, vai, vai! Vai! Próxima vez eu vou contratar caramba! Próxima vez... Não dá, pô! Eu tô achando que o goleiro tá devagar! Tô não, pô! Eu vou convocar um... Próxima vez eu vou contratar um goleiro. Você que trabalha com gols, você que é goleiro, chama a gente no projetinho. Ah, ela mandou um foguete, pô! Eu tô parado! Como é que eu vou... Não dá, Marcelo! Joga no meu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Meu Deus! Dois, nove, dez... Tô com um salão, vou! Vai, Adam! Tô jogando na minha cara, pô! Defende o problema. Quando eu joga no canto, tá bom menino? Tô vendo assim! Tô vendo assim? 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 Tô vendo aí? Tô vendo aí? Tô vendo aí? E aí E aí Faltam mais um, faltam mais. Ah, pegou! Tem um recado para a torcida aí? É... marcha! Um! Dois! Três! 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 Oito! Nove! Dez! Termina a rodada! Termina a rodada! Vai! Chapéu! 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 Vamos lá! Um! Dois! Três! Três! Quatro! Cinco! Vai lá para o chapéu! Seve! Vai lá para o chapéu! Doito! Vai lá para o chapéu! Nove! Vai chapéu! É! Vai lá para o chapéu! É! 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 Celular! Eu teria que ter concentração! Ter vontade! É um celular exato! De dois contos! De 1500! Não sei quanto que é não! Ei! Recado com o senhor! E aí galerinha! Tudo bom? Masha! Ó! A campeã vai ganhar um celular! Tem como ganhar o topo? Ó! Conta aí! Vai! Quatro! Quatro! Cinco! Quatro! Seis! 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 Nove! Dez! Caralho! Vai! 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 Amanda, gente! Amanda vai agora! Gente, eu não sei quanto que é não! Como que é? Como que é? É! Vai ser bom e a testa aqui ó! Eu quero saber como eu vou fazer para segurar nesse palco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Mais rápido! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Caralho do dez! Vai por quase! Não valeu! Só o boneiro pega! Só o profissional! Mandando um foguetão no... A toninha de cabelo que tá aqui mano! Não tem escopo! Tá com a toninha de cabelo na minha cabeça! Vamos ver se sabe jogar bola! Vamos ver se é de quebrada mesmo ou é de ir pro apartamento! Ah! Se é de apartamento! Recado pro fã! O bagulho é bom baixo! Não! O recado é que vocês aqui vão passar vergonha gente! Seja o que você quiser! Nunca tem nada! Eu só perco! Tem que botar a testa! Porra! O de joelho? Tem que botar a testa... você pega no pau aqui ó bota a cabeça no pau 1, 2, eita tu é tonta Rápido Cristal, 5, Rápido Cristal, 6, Rápido Cristal, 7, Rápido Cristal, 8, 9, vai termino 10 Se levanta Cristal logo, levanta bem rápido vai 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 na bola, vai na bola Vira do outro jeito, é isso, fica melhor 7, 8, 9, 10 Vai, chuta logo 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 Levanta, não, tá mais outra rodada Eita 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 Cuidado Daqui 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 Daí mesmo Segure o pau e dele a rodada Eita 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 Solta o pau Vai 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 vai, não pega aquele vídeo não, vai Eita 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 A A Minimoza vai fazer assim Vem cá Vai facilitar sua vida Aqui ó Aqui ó Que tem uma marca Não, mas é aqui amigo ó Você vai fazer assim Eu sei que você não alcança até aqui Aí você vai rodar assim ó Tá certo? Vamos lá, eu vou contar Eu quero que tu dê o teu nome Eu posso pegar a bola do Toguro? Você pode fazer o que quiser com ele, né Toguro? Toguro, tá perguntando o céu aí Tudo Vamos lá, vamos começar Calma aí Uma, duas, uma e já Um Dois Três Mais rápido Quarto Cinco Seis E sete Oito Mais rápido Nove Mais rápido Dez Vai Minimoza, com tudo Dois Que porra, pai É difícil, pai Na real eu preciso Preciso pegar um goleiro Ih, então Então é tudo seu, então Agora Oi? E você é toda dela Olha quem foi pro final Agora vai ter regras mais pesadas, hein É É vinte voltas Ah, mas ninguém vai chutar nada É vinte voltas Aí eu vou trinta porra Porque um passo dela é trinta mil E se cair já era É um celular, correto? Fechou? É regra Se cair já era Se cair já era Já era, hein É um celular Mas tem que rodar direito também, né Vamos lá Bota a cara Uma, duas, meia e já Dois horas depois Dezoito Rápido Dezenove Rápido Dez Joga o pau Vai, vai, vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Um Dois E vinte Correndo Cosa mano A decisão tá na mão da mini moça Tá na decisão da Duda E da Cristal Lembrando que se cair já era Um Dois Rápido Três Dezenove Rápido Rápido Vinte Rápido Solta Solta o pau Vai, vai, vai Vai rápido Vai ser eliminada É o Dudão Vai, Dudão E um Dois Rápido, Duda Dezenove Rápido, Duda Só mais uma E vinte Vai, Duda Vai, Duda Vai, Duda Mano, não dá Respira Pô, velho Você vai ter sorteio Vinte e volta, cara Tá na sua mão Dezenove E vinte Vinte Ele é show Ele é show Ele é show Mini moça Não, o Tog vai sentar no chão Amiga Tog tem que sentar no chão Ela chutou, eu vi a bola entrando, eu pensei que ia pra fora também. Feliz? Vai. Pode você fazer sorteio, cara. Vai! Vai! Tá em casa, tá sujo aqui, pô. Não, aí. Não, desafio, tá todo mundo sujo. Vira as costas todo mundo aí pra mostrar que tá sujo. Olha lá, vai. O que você quer? Deita com o dedo de cima. Foda não, cara. Tá brincando, tá brincando. Tá brincando, tá brincando. Fica, fica, fica! Rapaziada, vocês viram o link na descrição. Feverhot, foi o patrocinador desse vídeo. Pega a sua... a nossa braço. E aí, o que é o presente do celular pra você? Tá feliz? Isso aqui representa... Estou ajudando a minha filha e tal. O que é isso aí pra ver? É o mais importante. Obrigado, Toad. Cara! Eu tô sorteio no Instagram, tem vídeo em volta que não dá não, cara. Tá ficando sorteiozinho lá? Vou, vou, vou. Obrigado, obrigado, obrigado. Vai me dar o arroba lá? Vou, vou, vou. Vou comprar o arroba assim, o quanto quer. Vou. Tá vendo, pra você ter confiado. Não, tem que comprar. Eu quero o arroba no Egito, aí eu vou. Pai, Pai. Pai. E aí